A cada duas horas, uma mulher foi morta no Brasil em 2016. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em outubro. E, embora não façam um recorte pela raça e classe social, outras pesquisas apontam que o assassinato de mulheres negras e pobres é o mais recorrente. Nós estamos em pleno mês da consciência negra e eu recebo aqui a Arisa Barros, presidente do Instituto Raízes da África, para falar mais sobre o assunto. Merecia esse recorte? A pesquisa, ela peca por isso? Na verdade, se somos 57,3% da população, somos maioria nesse processo. Eu acredito que é necessário que tenhamos políticas públicas para agregar realmente a população mais vulnerável. E mulheres negras são vulneráveis. Essa luta de vocês, de visibilidade, de busca dessa performance melhor do governo com relação à atenção, foi desmerecida essa atenção que vocês buscam, já que a pesquisa não contempla esse dado? Na verdade, Miguel, existe uma naturalização no Brasil em relação à violência. E quando essa violência agrega ou acoberta essa população que é invisível, porque a população negra ainda é invisível, mesmo a gente tendo esse percentual enorme populacional, ainda somos invisíveis. E existe também outra estratégia. Quando uma pesquisa não visibiliza uma temática como a questão racial, se no Brasil existe a questão da democracia racial, que não existe negros aqui. Existe uma miscigenação. E isso é perigoso, porque se existe uma miscigenação, necessariamente não precisa criar políticas públicas específicas. E quando a pesquisa não dá esse tom, a pesquisa também esvazia algumas propostas que o movimento negro vem trabalhando há anos. É necessário sim focar, é necessário pontuar que existe uma violência específica para a população negra. O fato dos programas serem voltados mais para mulheres do que para os homens, ele ainda assim deveria ter programa específico para a mulher negra? É necessário, porque, como a gente disse, são mulheres, e mulheres atendem uma diversidade. A mulher negra tem especificidade que a branca não tem, ou vice-versa. Aí a gente pontua a questão das doenças, tem doenças específicas da população negra, que precisa de políticas específicas. O problema é que quando uma pesquisa não dá o tom, eu volto a dizer, ela vai esvaziando anos de estudos, porque existem estudos para isso. E a violência em relação aos pretos é tão naturalizada, porque existe o imaginário social que preto tem que sofrer por conta das senzalas, por conta do escravismo, que quando você naturaliza, você dá poder a esse imaginário de que pessoas pretas não merecem o atendimento necessário. Qual seria o recorte melhor e o programa melhor para que contemplasse essa questão? Na verdade, quando a gente fala na morte das mulheres, o feminicídio, a mulher morre, é morta por ser mulher. Mas a gente precisa também alinhar as coisas, o feminicídio com o racismo. É preciso pontuar que o feminicídio mata, mas o racismo no Brasil mata muito mais. O racismo no Brasil mata muito mais. É um crime naturalizado e é um crime perfeito, porque ele mata e não deixa rastros. Entende? Aí é preciso que tenhamos políticas específicas, tenhamos dentro da Secretaria da Mulher, a temática específica, o olhar específico, o profissional específico. Nós estivemos na audiência pública quando se falava em orçamento, que é preciso sim. Muitas secretarias das mulheres não têm orçamento condizente, mas a gente fez a fala em dizer que é necessário sim ter orçamento, é necessário sim ter recurso, mas é necessário também ter o espaço dentro dessa secretaria que tenha um olhar específico para algumas questões. E muitas secretarias, principalmente a Lagoas, não têm. Estamos no mês da Consciência Negra e essa semana a Serra da Barriga foi reconhecida como patrimônio do Mercosul. O que muda nisso tudo aí? É, veja bem, eu não sei se eu estou no processo de entender que é preciso trabalhar o povo preto antes de trabalhar os espaços, porque Martin Luther King dizia, não adianta trabalhar a cultura com o sangue do genocídio. Nós temos em Alagoas, proporcionalmente, o estado que mais mata jovens negros. A Serra da Barriga é um símbolo, sim, mas é preciso dar base a esse símbolo. Se você vai à Serra da Barriga, há infraestrutura nenhuma. É um espaço basicamente abandonado o ano todo. A Serra da Barriga só desperta em novembro, quando todo mundo se torna defensor dos direitos dos pretos. E o ano todo, eu sempre digo que zumbi dorme o ano todo. Quando é dia 19, vão lá e diz, acorda zumbi, aí ele acorda muito chateado, passa o dia 20 e fecha, no dia 21 ele volta a dormir. Pela ausência de políticas públicas, a gente não pode transformar o 20 em dia de luta. E nós temos no Brasil, nós temos em Alagoas, um ano tipicamente de recuos. A gente perdeu muito, sabe? O 20 de novembro deveria ser uma data de contestação. Esse 20 de novembro desse ano deveria ser uma data de contestação. A gente não tem quase nada para festejar. E nem a luta, porque o movimento negro está muito quieto, está muito calmo, está muito pacífico. Por que isso acontece? Porque eu creio que é essa conjuntura, né? Chega um momento, chega um momento, Miguel, que as pessoas querem cuidar. Eu ouço muitas pessoas dizerem isso, eu vou cuidar agora da minha vida, como se cuidar da vida elas deixassem de ser pretas. Como se em cuidar da vida elas apagassem todo o racismo que permeia esse cuidar da vida. O Brasil é um país estranho. O Brasil é um país estranho. E a gente está num processo em que você não sabe o que é governo, você não sabe o que é movimento, você não sabe mais. Porque as coisas estão muito entranhadas. O governo consegue capturar muitas lideranças, e essas lideranças passam a falar uma língua de governo. Mas o governo mudou. O governo mudou. O presidente é o Temer. O governo mudou, mas existe um processo assim. Cada governo tem os seus movimentos. O Temer agora tem o PSDB, que faz a questão racial. O PSDB nunca trabalhou a questão racial, mas agora ele faz a questão racial. E existe também a militância que recuou. A militância que está muito silenciosa. Sabe, Miguel, é um ano atípico no Brasil em relação às políticas públicas. Nós temos a lei 10.639, que basicamente foi defenestrada. Não há um grito no Brasil em relação a isso. Não há gritos. Sabe, porque a lei, antes das cotas, as cotas vieram revolucionar assim. Mas a lei veio fazer, levar para a escola essa verdadeira história. Ela para o ano completo há 15 anos, ela debuta. E não há essa gritaria dizendo, vamos levar a lei para a rua ou vamos tirar a lei desse silenciamento. O movimento precisa fazer isso. O movimento precisa dizer que, para continuar a história, nós precisamos manter os nossos jovens vivos. A ONU lançou ontem o Vidas Negras Importam. E a Lagoas, que tem esse histórico de matança de jovens negros, continua silenciosa. A Lagoas prefere investir no vamos subir a serra. Vamos fazer festa na serra. Vamos fazer festa. Vamos tocar tambor. Enquanto se toca tambor, quem é que estoura a vida desses jovens pretos? Mas a forma de tocar o tambor, dizendo, nós estamos aqui, nós continuamos resistindo, nós queremos mais isso ou não queremos aquilo, não tem um significado também? Porque, de repente, não tocar tambor também é muito mal. Tá. Aí a gente vai para os tambores, a questão da quebra de Xangô, que eram silenciosos. Mas eu acredito que tocar tambor é uma forma de resistir. Mas quando esse tambor vai além da festa, vai além da festa. Onde haverá um ato em Lagoas pela morte dos jovens pretos? Lagoas também é o estado que mais mata travestis, que a gente diz. E o grande percentual é preto. Onde é que haverá essa... Vamos chamar, pô, vamos para a rua, vamos dizer que a vida de pretos importa. Isso é consciência. Você disse agora pouco que o movimento negro está calado, talvez tenha recuado. Será que a gente carece de um processo de liderança do movimento negro? A gente carece de um processo de liderança, mas trazer a juventude. A gente precisa trazer a juventude. Por quê? Não adianta que você tenha uma caminhada no movimento, tenha um nome no movimento e não faça herdeiros e herdeiras. Porque essa é a proposta. A gente morre. Ninguém está aqui para virar semente. E a grande carência é que a gente não tem essa juventude no processo. A gente não tem essa juventude estudando a história. A gente não tem essa juventude fazendo essa mobilização. A gente não tem essa juventude. Nas periferias existe, mas ele não tem esse olhar. Porque é preciso também que o vinte seja visto de uma forma além serra da barriga. O vinte caminhe pelo estado de Alagoas e perceba que nós temos muitas ausências e essas ausências precisam ser preenchidas. A gente tem uma mania muito grande de transformar tudo em festa. Bem, dia de finados virou festa agora. Nós não somos mexicanos, não é? No México a tradição é fazer uma festa. Mas cemitérios contratam orquestras, as pessoas vão para as portas. Aliás, uma grande oportunidade de comércio também. Será que essa, vamos dizer assim, esse festejar sempre transformou os conceitos de reverência, de atitude em festa? É Brasil, né? Dizem que Brasil tudo acaba em samba. E eu acho que a gente vai concebendo isso. Mas quem é preto sabe das limitações que a sociedade vai cerceando, vai estabelecendo. Tem que aprender, tem que aprender. Nem que seja com licença da palavra na porrada, que consciência é algo que precisa nos abraçar. Consciência negra é mais do que estar no 20. Consciência negra é você se fazer pessoa política todos os dias. É buscar esse espaço não só para você, mas para o entorno. Miguel, a população preta está nas grotas. A população preta está no presídio. São esses espaços que o movimento tem que ocupar. Sabe? A gente precisa trabalhar o nosso povo. E o nosso povo morre de fome, ainda morre de fome. A maior população do Brasil ainda morre de fome. Conversamos com a Arisia Barros. Ela é liderança do movimento negro. Se é que podemos falar em movimento negro, né? Conforme na entrevista a gente disse que o movimento está quase se acabando. Mas ela é presidente do Instituto Gais da África e uma batalhadora. Professora. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá. E aí 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 E aí